Música Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha renda de nada, né? Eu mesmo quando eu cheguei aqui, a renda que eu tinha era um Bolsa Família. Na horta a gente planta alfaça, cebolinha, pimentão, amacaxeira. E graças a Deus que aqui, minha vida mudou muito depois desse escanteiro. Tenho dinheiro para comprar meu remédio. Tenho até uma filha minha que acaba terminando de se formar em pedagogia. Graças a Deus se formou esse ano e foi com o meu suor daqui. E meu esposo, no começo, ele nem dava valor. E hoje em dia ele fez até um cordel sobre isso. Fala aqui. Este poeta que escreve é pura realidade para contar a história deste assentamento aqui. Tem um grupo de mulheres formadas por 23, preparadas, que trabalham dia a dia. Sua renda é consagrada. Tem delas que nessa luta já tem filha quase formada. Antes da diaconia chegar aqui para trabalhar com a gente, a gente ainda tinha aquele negócio de mulher para casa, para o fogão, para cuidar dos filhos. Tudo o que fosse fazer, só fazia com a honra e o marido. E hoje não é que a gente desobedeça, é que eles concordam. A gente aprendeu, aprendeu muito. A vinda da diaconia para cá mudou demais a vida da gente. Em tudo. O jeito da gente conviver com a família, com o marido, com os filhos, mudou demais. Muito mesmo. O grupo Criarte, ele nasceu no projeto Bonjarte, através do trabalho com criança, adolescente e famílias. Durante as oficinas de artesanato, as mulheres vinham participar para estar gerando uma renda dentro de casa. A diaconia era o apoio. No início não foi fácil. Como é que essas mulheres iam sair de casa para produzir? Porque até o momento elas ficavam só donas do lar, fazendo afazeres de casa. Essa questão que trabalha para a mulher poder se libertar também um pouco. Também tem que o marido possa entender que ela também tem uma vida, tem um pensamento. Que ela também tem o direito de optar também na questão da família. Não só aquela submissão. E aí a gente também cria outra dinâmica, que é a roda de compadres, dentro do grupo, com os nossos maridos. Isso aí é interessante, que os maridos vejam que o que a gente vem fazer todos os dias no grupo, no Criarte, não é em vão. Não é uma conversa que a gente vem jogar a conversa fora. E sim a gente vem procurar autoestima e também ajuda na questão do financeiro, nas nossas casas. Aqui a gente vai produzir, por exemplo, essa tiara. Alguém corta, alguém risca, para depois vir a montagem, passa por todas as mãos. Aqui não tem produto de fulano de tal, não, é de todo mundo. Essa renda é dividida. A gente tira a porcentagem do material que foi gasto, tira a porcentagem do que vai ficar na caixinha e o restante é dividido coletivamente. E aí, pelas formações que a diaconia deu na questão da sustentabilidade, a gente foi se prevenindo, fazendo um fundo rotativo. Como é que as igrejas hoje têm olhado para essa questão da violência no seu espaço religioso? A campanha Mulher de Coragem é apenas um instrumento que a diaconia tem oferecido às igrejas. A nossa, de defesa de direitos, a gente levou todas as igrejas, esse direito. A jaconia, ela vem ser essa ponte, porque ela é uma organização não governamental, interdenominacional, que está lidando com várias outras denominações cristãs. E aí, nesse caso, ela faz essa ponte com a gente. Ela nos fornece, por exemplo, muitos dados e ela trabalha muito com a concretude, com a realidade da vida do dia a dia. E ela, então, vai ajudando a gente a fazer essa costura entre a fé e a sociedade. Eu acho que a gente debate também como a nossa fé pode ser um instrumento de luta, de luta por justiça. Eu acho que a diaconia com a Câmara Temática de Gênero trabalha muito essa noção de que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de Justiça, né? É para a construção de um reino de justiça e paz. De jumento, bicicleta, em cima de um caminhão Os pés de quem pega o Evangelho conforme a produção E aí E aí E aí Obrigado.